Vem com a gente que hoje o rosto dos poetas vai te levar para conhecer a dança do tambor de crioula, uma das expressões mais importantes da cultura maranhense. Essa dança é uma manifestação popular que reúne elementos da religiosidade, da música e da dança. É uma celebração da vida e da ancestralidade. A Casa do Tambor de Crioula é um museu que conta a história e a cultura dessa expressão maranhense. Lá você pode conhecer a rica coleção de tambores, indumentárias e objetos relacionados à tradição, além de participar de atividades culturais como exposições de arte, exibições de filmes e apresentações de danças. Não deixe de visitar a Casa do Tambor de Crioula e conhecer mais sobre essa expressão cultural tão importante para o povo. E se você quer vivenciar de perto nossa cultura maranhense, venha se hospedar no Rosto dos Poetas, um espaço acolhedor e cheio de personalidade que oferece hospedagem confortável e comida caseira. Então, não perca mais tempo, reserve já sua estadia com a gente e tenha uma experiência completa. Estamos esperando por você! Obrigado!